Estou aqui ao lado de mais uma candidata, agora não é mais pré-candidata, agora é candidata a vereadora. A nossa amiga Eliette, que mora lá no conjunto. Eliette, o que você achou aqui da convenção partidária e como é que você está se sentindo agora como candidata a vereadora? Olha, responsabilidade muito grande, estou me sentindo com uma responsabilidade muito grande. Achei tudo muito bacana, foi bom o povo ter vindo, mostrar que nós temos uma possibilidade de mudar. Então é isso, a mulher tem que estar mais presente na política e é por isso que meu nome está sendo colocado para a sociedade santacruzense. Espero fazer, chegando na Câmara, fazer tudo aquilo que as mulheres anseiam no sentido de defender nossos direitos. Nós, por esses direitos, por termos essa possibilidade de chegar, a gente está na luta e esperamos todo o apoio das mulheres, esperamos todo o apoio da sociedade santacruzense e vamos à luta porque nós temos muito trabalho a fazer. Ok, Eliette, muito obrigado pela sua participação na entrevista aqui ao nosso canal TV. E desde já eu quero desejar, como já falei também com os outros candidatos, uma boa sorte porque é uma campanha política, que como a gente sempre diz, é como diz o ditado popular, não existe campanha ganha, né? A gente lança o nome e tem que começar a lutar lá na frente. Com certeza, com certeza, eu agradeço e espero, digamos assim, que é um desafio novo em minha vida e espero ajudar tanto a coligação como meus companheiros de partido a gente chegar à vitória. Muito obrigada. Ok, Lenilson Oliveira, direto da convenção partidária, aqui conversando com os candidatos a vereadores para Santa Cruz TV. Até a volta!